Eu vou lá, eu venho fazendo o que eu não vou alcançar Eu gosto da minha bolada Eu gosto da minha missão lá Não é mais assim, quando se me apurar Balançando as coisas pra lá e pra lá Seguindo em casa Eu gosto da minha bolada Eu gosto da minha bolada Eu gosto da minha bolada A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Obrigado!